Se fosse pra gente listar tudo o que faz Cidadão Kane ser uma obra histórica pro cinema, a gente não sairia daqui hoje. Porque o filme trouxe inovações de dezenas de formas diferentes. Mas tem uma técnica em especial que é muito relembrada. Olha ela aqui. Que foi? Não viu nada de especial? Bom, pode não aparecer, mas esse plano aqui foi revolucionário. E esse aqui também. E esse... E esse... Todos eles têm duas coisas em comum. Primeiro, esses são planos longos, sem cortes. E segundo, repara como a ação se desenvolve em diferentes distâncias em relação à câmera. A gente tem coisas mais perto da lente, mas lá atrás a gente também consegue ver claramente ações se desenvolvendo. Na fotografia, isso se chama profundidade de campo. Se você tem uma profundidade de campo rasa, somente uma parte da imagem permanece focada. Mas se você tem uma grande profundidade de campo, tanto os elementos perto da lente quanto os elementos longe da lente vão estar bem focados. Pois bem, essa combinação de planos longos e de grande profundidade de campo virou uma das assinaturas visuais de Cidadão Kane. Principalmente graças a esse cara aqui, Greg Toland, o diretor de fotografia do filme, que é considerado um dos melhores de todos os tempos. O trabalho dele em Cidadão Kane foi tão brilhante que o Wells fez questão de que os nomes dos dois aparecessem juntos nos créditos. Algo raro de acontecer até hoje. E com a ajuda de Toland, o Wells conseguiu criar alguns dos planos mais famosos do cinema com Cidadão Kane. Em especial, esses que tem planos longos com profundidade de campo. E pra entender por que isso foi algo importante, vale a pena a gente relembrar como as coisas eram feitas antes de Cidadão Kane. Se você já viu os primeiros filmes da história, você já deve ter reparado como muitos deles pareciam basicamente peças de teatro filmadas. Tudo era apresentado de forma frontal, respeitando a quarta parede invisível e posicionando a câmera como se estivéssemos em uma plateia mesmo. Só que com o passar dos anos, isso foi deixando de ser a forma predominante de filmar. Ainda mais depois que D.W. Griffith popularizou o uso de imagens aproximadas e de cortes que traziam variedades de planos. Por mais que isso pareça básico hoje em dia, essas técnicas foram revolucionárias pra época. Sendo elogiadas por críticos como escolhas que distanciavam o cinema do teatro, pra que o cinema começasse a desenvolver uma linguagem mais própria. E esse estilo acabou se tornando o padrão em Hollywood, a forma clássica de se fazer um filme. Mas aí vieram Wells e Tolland, que exploraram em Cidadão Kane um estilo diferente. Em vez de fazer várias intervenções na cena com edição e posições de câmera variadas, Eles decidiram filmar vários planos com a câmera estática, captando o cenário amplamente, usando muita profundidade de campo e deixando a cena se desenvolver sem cortes. O exemplo mais relembrado é esse trecho aqui. O flashback do dia em que a mãe de Kane aceita mandar o filho pra adoção, enquanto o Kane criança brinca lá no fundo da cena. E não seria à toa caso você visse isso e chegasse à conclusão de que Cidadão Kane estava trazendo de volta aquela encenação mais teatral do início do cinema. Principalmente por conta da câmera parada e do ângulo aberto que capta a ação da cena na íntegra. Mas na verdade, Cidadão Kane quis pegar tanto elementos da encenação teatral, quanto da montagem do cinema clássico, pra então misturar e criar algo diferente. Vamos voltar pra montagem clássica sedimentada por Griffith. Ela se destacou da encenação teatral porque ela era mais analítica. Ou seja, em vez de deixar o público distante da ação, a montagem clássica nos aproxima de detalhes da cena. Mostra outros pontos de vista. Revela reações de personagens. Ela é mais analítica porque ela vai direcionando o nosso olhar, dando ênfase em diferentes elementos como quem analisa em detalhes o que está acontecendo. E o genial de Cidadão Kane é que Wells e Toland conseguem trazer esse senso analítico da cena, mas sem usar planos diversos nem cortes constantes. Como aponta David Bordwell em Sobre a História do Estilo Cinematográfico, a gente pode entender melhor a abordagem de Cidadão Kane com essa cena aqui. Nela, vemos Kane entrar no quarto e descobrir que a esposa Susan tentou se matar. Agora vamos tentar imaginar como isso seria feito na montagem clássica. Provavelmente, o diretor primeiro mostraria o Kane indo para o quarto, depois cortaria para Susan sofrendo na cama, para só então cortar para o copo, indicando o que está acontecendo. Mas em vez disso, Wells decide deixar esses três elementos simultaneamente no mesmo plano. A chegada de Kane, o sofrimento de Susan e o destaque para o copo. E se você reparar, a composição do quadro é muito diferente da encenação teatral mais antiga. Porque a ação não se desenvolve numa mesma linha de distância, mas sim em três camadas de profundidade diferentes. Para entender melhor, vamos comparar com essa cena de Judex, de 1916. Está vendo esse porta-retrato aqui? Pois bem, ele é uma peça essencial para essa cena. Mas a gente não fica com essa impressão, porque a foto está ali misturada com os outros elementos, graças à composição mais teatral. Agora, compara com o Cidadão Kane. Esse copo também é essencial para entender a cena. Só que Wells compõe o plano com o copo mais perto da lente, destacando esse objeto e traduzindo visualmente a importância dele. Ou seja, Wells se distancia do teatral porque ele traz uma encenação que também é analítica, destacando diferentes elementos da cena. Só que ele alcança esse efeito sem usar a montagem clássica de cortes e de planos variados. E isso foi muito inovador. E a encenação em profundidade de campo de Cidadão Kane representou um ponto de virada por outras razões. Basta ver como essa escolha estética encantou aquele que foi um dos maiores críticos de cinema da história, o francês André Bazin, que escreveu extensamente sobre Cidadão Kane e sobre sua encenação com profundidade de campo. No influente ensaio A Evolução da Linguagem Cinematográfica, Bazin defendeu que a encenação de Wells com profundidade de campo e com planos longos estabeleceu uma relação diferente entre o filme e seus espectadores. Porque com a montagem clássica, os diretores direcionam o olhar do público na cena. Repare nisso. Agora veja isso. Agora olhe pra cá. Mas quando Wells deixa a cena se desenrolar sem cortes e com diferentes ações simultâneas no mesmo quadro, ele se nega a nos dar um direcionamento. É uma abordagem que deixa nas nossas mãos pra onde vamos olhar. No que vamos prestar atenção. Enquanto você se fixa na mãe do Kane falando da adoção, pode ser que eu esteja muito mais atento ao Kane brincando lá fora. E assim, Cidadão Kane deu aos espectadores a liberdade de varrer as cenas da maneira como quisessem. Esse foi um filme que ousou deixar o público numa posição muito diferente, convidando uma atitude mais ativa em relação ao que está sendo visto na tela. Tudo isso nos leva a outro ponto defendido por Bazan. Segundo o crítico, os planos longos em profundidade de campo também eram especiais porque traziam um grande senso de realismo. Afinal, com a montagem clássica, você tem cortes e mudanças de perspectiva que fragmentam o tempo e o espaço das cenas. E isso é uma abstração da realidade. Essa não é a nossa perspectiva normal das coisas. Mas quando Wells filma com a profundidade de campo e com o plano longo, ele nega a fragmentação da cena pra deixar ela se desenvolver sob um olhar mais contínuo. Um olhar que se aproxima muito de como nós vemos as coisas na vida real. E pro Bazan, isso era nada menos do que um novo passo na evolução do cinema. Mas Max, quer dizer então que o Wells detestava usar edição? Claro que não. Por mais que ele tenha usado muitos planos longos em profundidade de campo em Cidadão Kane, o diretor também soube contrapor esse realismo com uma montagem clássica e até mesmo mais abstrata em outros instantes. E assim, aquelas cenas mais realistas criam um contraste que ajuda a destacar ainda mais a estilização da imagem quando ela acontece. Tendo dito tudo isso, também preciso apontar algo crucial. Do jeito que eu falei até agora, pode ficar a impressão de que foi o Wells que inventou a encenação com profundidade de campo. Mas esse não é o caso. A gente encontra diferentes exemplos de filmes mais antigos que também usaram a profundidade de campo. Inclusive, o próprio Bazan apontou que um dos precursores da técnica foi o francês Jean Renoir, que adotou esse estilo em diversos de seus filmes lançados anos antes de Cidadão Kane. Sem contar que na época de Cidadão Kane, a mesma tendência podia ser vista no cinema de outros países, principalmente no neorrealismo italiano. Mas Cidadão Kane acabou se tornando o grande exemplo dessa técnica porque ele elevou esse experimento a novos patamares, refinando a estética ainda mais e tornando o plano longo em profundidade de campo um dos seus elementos mais importantes. Aqui, a técnica foi usada com tanta maestria que, de fato, ela ajudou a criar um novo capítulo na história do estilo cinematográfico. Tanto que, nos anos seguintes, mais filmes de Hollywood adotaram essas estratégias, principalmente aqueles que também tinham Greg Toland na direção de fotografia, como os longos de William Wyler. E o impacto foi tão grande que a gente continua vendo até hoje os ecos dos planos longos em profundidade de campo de Wells e Toland. Por exemplo, sabe como várias comédias depois usaram o fundo das cenas para fazerem piadas em segundo plano? Pois bem, isso é um legado direto da profundidade de campo de Cidadão Kane. Sem contar que a insistência de Wells em usar planos longos sem cortes para não fragmentar a cena também influenciou muitos dos experimentos feitos nas décadas seguintes com plano-sequência. Ou seja, se você gosta daqueles celebrados planos longos e de filmes que simulam um grande plano-sequência, como O Fechim Diabólico, do Hitchcock, ou Birdman, ou 1917, você precisa agradecer a Cidadão Kane por ter mostrado todo o potencial realista desse estilo de direção. E sabe o que é mais impressionante? É que todas essas lições de hoje foram tiradas de apenas um elemento de Cidadão Kane. Ainda tem muitos outros aspectos do filme que mudaram pra sempre a forma de fazer cinema. E é por isso que é tão bom revisitar a obra-prima de Orson Welles uma e outra vez. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E, se vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos pra essa plataforma. Basta me procurar com E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se. Porque assim você ajuda a financiar o nosso trabalho e, de quebra, ganhar acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só pros nossos apoiadores. Pra conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que, se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos pra não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. E aí